Olá, pessoal! Eu sou a Pathy aqui do canal Pathy Pink Crochês, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus amores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreve se ainda não é inscrito, curta, comenta e compartilha esse vídeo pra tá inspirando outros artesãos, meninos e meninas do crochê. Meus amores, eu vou dar início aqui ao nosso nono jogo de banheiro Mari, então, vocês já sabem, o modelo será o Mari, da artesã José de Paula. Crochê, tá? Vou deixar o link da aula aqui na descrição do vídeo, meus amores, e eu sempre trabalho com o fio 6, tá? Esse aqui eu abri somente pra fazer as florzinhas, tá? Então, eu não considero ele sobra, mas esses aqui eu já fiz alguns trabalhos, tá? Então, vou estar utilizando essas cores aqui, tá? Pensei aqui agora numa combinação bem legal, eu ia fazer essa cor aqui com o preto, mas me deu vontade de fazer aqui mais em tom vermelho e rosado, tá? Essa aqui é a cor Malva, da Euro Roma, então, como vocês viram, essa aqui é a florzinha catavento, eu não utilizei o mesclado aqui, porém, daí eu utilizo o mesclado na folhinha, tá? Pra dar um charme aí, e já fica de dica pra vocês, tá? Então, caso eu não tivesse mescladinho aqui, eu usaria o liso normal, mas como eu tenho bastante fio mesclado, eu gosto de fazer assim, tá? E aí, já fica de dica pra vocês. Então, eu vou estar utilizando, essa aqui é uma sobra do rosa, cor 69 da Fial. Esse aqui é a cor Malva, que eu não vou lembrar a numeração, é uma edição limitada. E esse aqui é o vermelho, se eu não me engano, é a cor 79 da Fial, tá? Então, eu vou estar utilizando aqui nessa disposição de cores, tá bom, pessoal? Então, são fios de numeração 6, eu vou utilizar a agulha 13,5 e uma tesoura para os arremates. Então, me acompanha aí, então, e vem ver o resultado dessa linda produção, pessoal. Bom, pessoal, antes de iniciar minha produção, tá? Eu fui dar uma mexida ali, e encontrei mais esse aqui, que é uma sobrinha, tá? Então, como é da mesma cor, eu vou estar utilizando junto, tá? Pra render melhor os meus barbantes, e aí, já elimino esse coni aqui, tá bom? Então, agora sim, vamos produzir. Meus amores, bem-vindos, então, ao primeiro vídeo do canal, tá? Mas só pra completar aí, então, esse realmente é o nono de 10 jogos de banheiro Mari. Essa aqui é a última produção de dezembro de 2021. E eu tô gravando pra vocês hoje aqui no dia 4 de janeiro de 2022, tá, pessoal? Então, esse aqui é, então, a minha última produção que eu consegui fazer aí em dezembro de 2021, tá? Então, eu já trouxe aqui finalizadas as minhas peças. Então, eu trouxe essa bacinha aqui pra... Tá pesando aqui pra vocês, tá? A ver se vai dar certo, né, pessoal? Bom, já saiu zerado, então. Pessoal, eu vou tá pesando aqui a tampa... Olha, não tá funcionando. Então, pessoal, essa aqui é a tampa do vaso. 200, olha, não tá funcionando a balança. Pessoal, vou ver se eu consigo pesar e trazer pesadinho aqui pra vocês, tá? Pessoal, tentando mais uma vez, então, aqui pesar as peças, tá? Esse aqui é de três flores, então, um tapete, 297 gramas. Vamos ver se vai dar certo agora. O tapete de duas flores, 249 gramas. E a tampa do vaso, então, que caiu agora, um tapete ali, 239 gramas. Eu vou ver, então, se eu consigo colocar as três peças aqui. Então, eu tinha colocado a bacinha aqui pra pesar, mas não deu certo. Então, o meu jogo aqui de três peças, eu já vou abrir e mostrar pra vocês, tá? Então, 785 gramas, tá, pessoal? Então, as minhas três peças, tá? Antes de abrir aqui as peças pra mostrar bem certinho pra vocês, então... Vou mostrar o que me sobrou dos fios, tá? Ó, do vermelho. O vermelho fica bem estourado aí pra vocês. Esse aqui que é o Malva, tá? Das florzinhas. E esse rosa bebê aqui, que já tinha aberto e ainda me sobrou um pouquinho. Então, essas foram as minhas sobras. E agora, eu vou mostrar as peças abertas pra vocês. Como a gente já pesou junto, né? A balança deu uma falhada aí. Mas a gente conseguiu tá pesando, pessoal. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês as peças por peças, tá bom? Então, essa aqui é a tampa do vaso, tá? Fiz aqui com duas flores. Uma, duas, três, quatro carreiras no rosa bebê. Cinco carreiras na cor Malva. E aqui o bico de acabamento na cor vermelho, tá, pessoal? Olha que lindo que ficou. E fiz a redinha aqui do modelo tradicional, conforme a Sana ensina lá. Aqui eu comecei com oito correntinhas. Um ponto alto. Sete, seis, cinco, até chegar em quatro. Aqui, então, eu fiz um cordãozinho com quarenta e duas correntinhas. E coloquei a pérolazinha, essa aqui da cor tradicional, tá, pessoal? Então, foi a primeira vez que eu fiz essa combinação. E eu me apaixonei. As medidas, pessoal. A minha tampa do vaso, ela ficou cinquenta e seis por quarenta e quatro centímetros. E como vocês viram, pesou duzentos e trinta e nove gramas. Eu achei muito lindo, eu me apaixonei no resultado. Vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês o tapete do chão. Pera aí. Vou mostrar aqui pra vocês o de duas flores, tá, pessoal? Então, a única coisa de diferença a mais aí, ó, um telhinho. A única coisa de diferença a mais aí, pessoal, é uma carreirinha a mais. Esse aqui eu faço com as dez carreiras, tá? Derrubei o telefone. Então, pessoal, esse aqui eu faço com, fiz as florzinhas malvas que eu já tinha pronto, que eu mostrei pra vocês. Então, eu fiz cinco carreiras na rosa bebê, cinco no malva e o bico de acabamento. Então, como eu já falei, esse é o modelo Mari. E o meu tapete de duas flores ficou medindo sessenta por quarenta e seis, tá? Olha que lindo, pessoal. Então, eu amei essa combinação. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu faço. Vou segurar aqui que eu já derrubei o telefone no chão. No chão, não, na mesa, né? E esse aqui, pessoal, é o tapete da pia tradicional com três flores, tá? Então, cinco carreiras na cor rosa bebê. Cinco carreiras na cor malva. E aqui, três, quatro carreiras na cor vermelha. Olha que degradê lindo que ficou, pessoal. Eu achei muito lindo. Eu me apaixonei no resultado, né? E esse meu tapete aqui, ele ficou medindo sessenta e oito por quarenta e sete. Então, eu gostei bastante do resultado. Pera aí, pessoal, deixa eu ajeitar aqui. Então, meus amores, esse é o resultado dessa linda produção. Como eu tô falando pra vocês, então, é que essa aqui foi a minha última produção aí de dezembro de 2021, tá? Eu gostei bastante, eu me apaixonei no resultado, nessa combinação linda, esse modelo maravilhoso, tá? E como eu falei pra vocês, então, esse foi o nono de dez jogos de banheiro Mari que eu consegui concluir aí em 2021. E o valor de venda, pessoal, eu vou ver se vou colocar cento e dez reais pra venda, tá bom? Vou ver ainda, tá? Mas imagino que vai ser nesse valor que eu vou colocar. Valor de venda aí entre cem a cento e vinte, cento e trinta reais dá pra vender tranquilamente, porque eu já vendi, tá? Mas imagino que eu vou colocar aí a cem, cento e dez reais pra venda, tá bom? Então, pessoal, feliz 2022, Deus abençoe a vida, família e lar de cada um de vocês, tá bom? Ativa o sininho aí pra tá me acompanhando em todos os vídeos que eu postar. Tem mais um jogo maravilhoso, lindo, que tá prontinho ali, eu já vou gravar pra colocar pra vocês ainda essa semana. Então, se tu quer acompanhar, se tu quer ver a próxima cor desse jogo, tá? Embora eu não tenha conseguido concluir os dez aí em 2021, graças a Deus, devido às encomendas, mas eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou começar uma nova série, mas ativa o sininho aí pra me acompanhar no que que eu tô produzindo. Será que eu já produzi agora em 2022? Então, me acompanhem aí no canal, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Espero contar com você aí em todo esse ano, né? Mais um ano juntinho aí com vocês, que vocês sejam meus companheiros e que eu sirva de inspiração aí pra vocês. Mais uma vez, um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus, se cuidem, minha gratidão e aguardo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho